Como calcular o volume de um paralelepípedo? Bom, eu sou o professor Leandro Fernandes e hoje vou trazer essa dica rápida e fácil aqui para os senhores. O que é um paralelepípedo? Um paralelepípedo é um tijolo ou uma caixa de papelão. Qualquer figura, digamos, tridimensional, se assemelhe a um paralelograma em seus lados. Suas faces são todas paralelogramas. Possui seis faces. Em geral, os exercícios aparecem como faces retangulares. O cubo também é um paralelepípedo. E para calcular, o volume é bem simples. Nós temos três dimensões. A altura claramente está representada pela letra A. A altura média A. A profundidade, aqui no caso, seria a letra B. E a largura, que seria, no caso, a letra C. E o volume é o produto dessas três, das medidas dessas três dimensões. Então, o volume representado pela letra V vai ser A vezes B vezes C. Tomei essa imagem aí do Google, não é uma imagem minha, mas imagino que não teria problema se tomá-la, né? Já que não apresenta nada demais. Enfim, vou dar um exemplo. Suponha que o exercício tenha dado que o valor de A aqui, a altura, seja 5. 5 o quê? 5 centímetros. A profundidade, no caso aqui, vale 3 centímetros. E a largura, a largura mede 4 centímetros. Ok? Vamos supor. Então, o volume vai ser o produto dessas três dimensões. 5, 5 centímetros, vezes 3 centímetros, vezes 4 centímetros, né? Já que tem 3 vezes centímetros, vai ser centímetros cúbicos, tá? E note bem que, para volume, você sempre tem uma dimensão cúbica, né? Então, dimensões, unidades de medidas comuns a volume estão os metros ou centímetros cúbicos. Metros cúbicos, centímetros cúbicos. Também é comum aparecer em litros, ok? Lembrando que um litro equivale a um decímetro cúbico, ok? Ou mil ml, né? ML também, então, um decímetro cúbico, só lembrando aqui. ML, onde uma ml é a mesma coisa que um centímetro cúbico, ok? Em mil litros, e às vezes vai aparecer, né? A um metro cúbico, transformar metro cúbico para litro. Então, um metro cúbico equivale a mil litros. É, imagina se tivesse uma caixa de um metro cúbico, né? Essa caixa teria a capacidade de mil litros. Voltando aqui, essas informações são muito importantes, não deixem de anotá-las. Mas, voltando ao nosso problema, né? Nosso problema aqui está falando sobre o volume desse paralelo epípedo aqui em especial. Então, voltando aqui, quanto ao volume desse paralelo epípedo, para calcularmos, basta que multipliquemos os três valores. 5 vezes 3, 15. E 15 vezes 4, 60. Então, 60 centímetros cúbicos. Como eu disse, centímetro cúbico equivale a ml, né? Certo? Centímetro cúbico equivale a ml. Então, isso aqui são 60 ml, ok? É a capacidade desse paralelo epípedo aí em questão. Bom, essa é a dica de hoje. Volume, basta multiplicar as três dimensões. Altura, profundidade e largura. E essa conversão simples aí, de unidade de medidas, que várias vezes vai aparecer nos seus problemas, nos seus exercícios. Não se esqueça de deixar o seu like. Continuar nos seguindo para manter atualizados os novos vídeos do canal. Eu sou o professor Leandro, nos vemos na próxima.